Você já se perguntou sobre o sentido da vida? Leo Tolstói, em sua obra autobiográfica Uma Confissão, nos leva em uma jornada íntima através de sua crise existencial e busca por significado. Hoje, vamos mergulhar nas páginas desta obra clássica e descobrir como Tolstói confronta a inevitabilidade da morte e encontra a fé. Publicado em 1882, Uma Confissão é um relato pessoal e comovente de Tolstói, que começa com uma descrição de sua vida confortável, mas sem sentido, na nobreza russa do século XIX. Ele questiona a sua existência e se vê confrontado com a inevitabilidade da morte, o que o leva a uma profunda crise pessoal. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Em busca de respostas, Tolstói recorre ao entendimento de grandes mestres filósofos e psicólogos, bem como ao conhecimento oriental, mas nada parece satisfazê-lo. Ele percebe que existem quatro saídas para a crise existencial, ignorância, epicurismo, suicídio ou fraqueza. Através da ciência, ele encontrou apenas vagas explicações sobre nosso surgimento, que não faziam sentido para ele. Pela razão, a vida fazia ainda menos sentido e ele encontrou uma grande contradição. Se não houvesse vida, não haveria razão. Finalmente, Tolstói entendeu que, para entender o sentido da vida, faria mais sentido buscá-lo nas pessoas simples, que levam uma vida muitas vezes sofrível e absurda. Ele descobre que a humanidade possui um conhecimento do sentido da vida, o qual era desprezado e não reconhecido por ele, a fé ensinada por Jesus Cristo. Uma Confissão é uma obra que reflete sobre questões como a existência de Deus, a natureza da vida e da morte, a felicidade e a busca por um significado maior na vida. Tolstói nos mostra que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em um propósito maior do que o próprio ego e nos convida a viver de acordo com um saber irracional, mas profundamente humano, a fé. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!